Olá pessoal, hoje é dia 19 de junho de 2017, semana começando, um cenário para o mercado de reposição ainda pressionado, as desmamas estão acontecendo, a oferta de bezerro no mercado tem aumentado, é natural para esse período do ano, mas não existe a contrapartida de aumento de demanda. Primeiro porque a pastagem começa a se aproximar de um período que seca, então a pecuarícia fica um pouco reticente em repor agora, as deposições são graduais, não são com grande volume, existe também ainda uma entrega de animais, uma entrega de boi gordo que não é em grande volume, então naturalmente isso também diminui o fluxo de compra de bezerro, e à medida que vai se acumulando essa oferta, que os bezerros vão sendo desmamados, se não aumentar a demanda por esse tipo de animal, pode ser que em algum momento haja uma concentração de oferta e pressione ainda mais o mercado dessa categoria.